Diante da alta incidência de casos de dengue em 17 municípios da Superintendência Regional de Saúde, de passos, o governo de Minas realiza uma força-tarefa na região. Nas últimas quatro semanas, a região registrou 3.800 casos prováveis da doença. A incidência é considerada alta. A Secretaria de Estado de Saúde enviou uma equipe com técnicos, motoristas, veículos e equipamentos para fazer a aplicação do inseticida nas áreas afetadas, entre outras ações. O objetivo da iniciativa é reforçar o trabalho de campo das equipes municipais no combate ao mosquito, conscientizar a população sobre os cuidados para o combate e evitar a dengue. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, reforça os cuidados em relação à dengue e lembra que a força-tarefa para o combate ao mosquito transmissor da doença é enviada para as cidades sempre que necessário. Todo mundo sabe como trata a dengue, como evita a dengue, que é cuidar da sua casa, de onde você mora, quer não deixar água parada, tampando caixas d'água, isso vale sempre o destaque. Em algumas regiões específicas, nossa equipe faz uma força-tarefa, fizemos isso no norte de Minas e vemos orientando os municípios com esse cuidado. Estamos em maio, não há época de crescimento grande de dengue esperado, vamos lembrar que mais desse ano é um ano importante de dengue, a cada três anos a dengue sobe. Foi assim em 2010, 2013, 2016, 2019 e estamos em 2022. Mas geralmente é março e abril, nós estamos em maio, tem esse pequeno crescimento, mas não acredito que isso vá se prolongar por muito tempo, estamos entrando num período de menos chuva e mais frio. Mas a nossa Secretaria de Estado de Saúde com a regional, junto com os municípios, vem fazendo o controle do vetor, com os fumacês, orientando todos a cuidar da sua casa, para que a gente não tenha esse pico que há três anos acontece. Além das ações listadas pelo secretário, a Superintendência Regional de Saúde de Passos também mobilizou prefeitos, gestores de saúde e profissionais de epidemiologia para discutir e alinhar um conjunto de ações para reduzir os riscos de epidemia de dengue na região. Da Agência Minas, Camila Kiefer.